Oi, foférrimas e foférrimas! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, eu tô num lugar diferente aqui, com uma caixa do tamanho do mundo do meu lado. Vocês devem estar pensando no dia onde é que você tá. Gente, eu estou bem aqui no estúdio da Lucas Tum! Gente, agora eu tô aqui no pátio da escolinha ali, a escola fantástica, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem alguns armários. E o que que tá acontecendo aqui, eu não sei. Porque tem um avião. Olha isso aqui! E tem dois castelos de guerra! Gente, eu gravei um vídeo pro canal da Lucas Tum com esses dois castelos aqui, eu e Gui. Talvez já tenha saído, mas enfim. Eu quero tentar entrar nesse avião, gente. Ah, mas eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Ah, gente! Uh, consegui! Agora eu sou pilota de avião. Lacrei. Ai, tá com medo de você daqui, pão. Socorro. Bom, vamos voltar pro assunto do vídeo, não é mesmo? Agora, depois que eu viro aí, ó. Pilota. Vamos lá, gente. Pode ver que eu tô aqui com uma caixa gigante. Olha só, mas... Mas, bom, vocês podem ver que aqui tá escrito forma de chocolate. Então, gente, exatamente nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês todas, todas, todas as formas de chocolate que tem aqui, ó, na Lucas Tum. Sério, cara, quantas formas devem ter aqui? Olha aqui, vocês estão conseguindo ver? Olha aqui, essa aqui. Vamos lá, vou começar mostrando essa daqui, ó. Então, aqui, ó, o rechão que tá aí. Vou começar com essa aqui, gente, que é basicamente o seguinte. Então, é uma garrafinha, tipo aquelas de refrigerante, sabe? Que não vem na lata, vem nessas garrafinhas aqui. Aí você coloca o seu chocolate aqui e ele fica igual uma garrafa. Cara, sério, muito incrível. E se vocês querem que eu faça um vídeo colocando chocolate em todas essas formas, se vocês quiserem, deixem muitos likes nesse vídeo aqui, combinado? Olha aqui, agora a gente tem essa forma de coroa, tá vendo? Será que quando a gente faz um chocolate de coroa e come, você vira uma princesa automaticamente? Gostei desse daí, hein? Vou testar. Essa aqui, gente, é uma forminha muito especial. Que é essa forminha aqui, ó, gente, de bonequinho. Sabe aqueles bonequinhos de biscoito que é comum no Natal? Aqui, ó, tá vendo? É muito bonitinho e a gente já usou ele num vídeo aqui da Lucas Tum. Que foi um vídeo que eu, a Camila e a princesa, a gente fez chocolate nessas formas. E super funcionou, tá, gente? Então, é isso. Ah, que forminha! Ai, eu não vou segurar. Ah, gente, olha aqui. É uma forminha de porco. Gente, eu acabei de ter uma ideia incrível. Será que, tipo assim, se a gente fizer um chocolate aqui nessa forminha e guardar moedas aqui dentro, será que, tipo, uma hora a gente quebra e tem todas as moedas? Gente, funciona como um cofrio. Ó, esse aqui a gente também usou em um vídeo da Lucas Tum, que são sapinhos, ó. Deixa eu mostrar. Tá dando pra ver, gente? São sapinhos que foi nesse mesmo vídeo que a gente usou os bonequinhos. Então, é isso, gente. Também funciona. Rabbit, rabbit, rabbit. Brincadeira, gente. Mas vamos para o próximo. Agora, a gente tem aqui, gente, uma forminha pra quem é viciado em videogame e tudo mais, que é um controle. Olha só que incrível. Olha só. É muito igual. Olha. Vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu não sou tão viciada nesses joguinhos. Mas, assim, olha que perfeito que tá. Ai, que lindo. Amei. Ai, gente, eu já quero levar todas essas forminhas pra casa. Eu não posso. Ainda não acabou não, tá? Olha isso aqui. Então, vamos de chuva de forma de chocolate. Socorro. Olha a quantidade de forminha que tem. Gente, esse aqui... Tô chocada. É uma forminha com o boné. Aí tem aqui um chapéu de cowboy, sabe? Que é tipo... É muito parecido. E aqui tem um chapéu normal. Aqui a gente tem uma panela. Tem vários tipos de panela aqui, ó. Muito legal. Eu achei. Porque se você quiser, você pode brincar de comidinha nelas. Não é? Esse aqui, gente. Vou compensar pra vocês. É um dos mais legais. Porque, olha aqui. Eu vou tirar do saco. Ai, que lindo. Olha isso aqui. Gente. É o fundo do mar. É o fundo do mar. Ai, essa forminha é o fundo do mar. Cara, a gente tá ligada na parada. Olha aqui. Tem uma estrela do mar. Que eu amo. Tem golfinho. Aqui, tá vendo? Tem umas conchas. Concha. Muito linda. E tem peixinho e tudo mais. Agora a gente tem aqui uma forminha, gente. Do ABC. Tem todo o alfabeto aqui. Eu achei bem legal. Que tipo assim, se você quiser aprender o alfabeto, você pode aprender e comer ao mesmo tempo. É super irado. Gostei dessas ideias. Vocês gostaram? Comenta aí. A gente tem aqui agora a forminha, eu acho que mais legal de todas, que é basicamente um telefone. Cara, tudo que eu consigo imaginar que você pode fazer com chocolate, você pode mesmo fazer. Ele terá 100 quartos e tudo será feito de chocolate branco ou preto. Olha só. Ó, vou mexer no telefone. Então, é isso, gente. E eu tenho forminha de beijinho? Não tem forminha. Ah! Gente, não tem forminha de beijinho. Vou ter que providenciar. Vou falar com o outro que eu ia comprar a forminha de beijinho. Como é que eu não posso dizer, gente? Né? Um saltinho daquele. Gente, se você não tá com isso, você vai cair. Então não tente usar isso como salto. É só pra você comer mesmo, né? Em qualquer uma das coisas aqui, tá, gente? É só pra comer mesmo. Mas é muito perfeito. Eu acho que esse aqui a gente já usou uma vez. Mas muito antigamente, acho que uns dois anos atrás. Nem sei se essa forminha, mas enfim. Essa aqui, eu acho que é a minha preferida, cara. Basicamente, é uma forminha com o kit completo de maquiagem. Maquiagem, gente. Maquiagem de chocolate. Como é que pode levar pra frente? Ó, vamos lá. Aqui a gente tem um pincel. Tá vendo aqui um pincelzinho? Aqui a gente tem um batom. Aqui um lápis de passar... Um lápis de olhos, eu acho. Ou um delineado, gente. Não sei, mas acho que é um lápis. Aqui tem o quê? Ah, tem um creme, né? Pra hidratar a pele. É, creme. Aí aqui tem outro batom. Tem pó. Gente, tem pó. Tem pó de chocolate. Sabe quando tem pó de, tipo, sabor banana, sabor, tipo, morango? Mas eu nunca vi de chocolate. Gostei dessa ideia. Eu gostei. E aqui a gente tem outro batom. Então, essa com certeza foi a minha forminha preferida. Olha isso aqui, gente. Isso aqui tudo já foi, tá? Pra vocês terem noção. Olha isso. E agora, pra finalizar, a gente tem aqui, gente, um sapato. A gente viu um salto e por que não ter um sapato? Não é mesmo? Um tênis. Então, aqui a gente tem um tênis, ó. Prontinho. Tem o tênis e tem até a sola. Por que alguém comeria a sola de um tênis? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês todas. Todas as forminhas que tem aqui na Lucas Tum. Olha isso aqui. É um mar de forminhas de chocolate, cara. Nossa. Mas, bom, levantei do mar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo enchendo todas essas forminhas de chocolate aqui. Mostrando pra vocês. Deixem muitos likes no vídeo de hoje. e me ajudem a chegar a 400 mil inscritos aqui no meu canal. Se inscreve aí, ativa o sininho e... Beijinhos! Mua!